e hoje eu vou estar mostrando como eu faço vasos com pérola dps é um vaso térmico é um vaso leve excelente qualidade então hoje eu vou estar mostrando um passo a passo como fazer esse vaso bem então você quer dar uma inscrito em nosso canal clique abaixo inscreva-se ative o sininho para receber os nossos vídeos e dá para fazer vasos de qualquer tamanho esse aqui é um vaso bem maior então dá para você fazer pequeno médio grande o tamanho que a pessoa achar melhor de fazer fica excelente esses vasos vejam um vaso desse tamanho aqui é um vaso bem leve é um vaso que eu consigo manejar ele muito fácil então hoje eu vou estar mostrando como que eu faço esses vasos então para quem não conhece isso aqui é pérolas dps isso aqui a gente utiliza para fazer esses vasos no lugar da brita para ficar leve para ficar térmico então isso aqui nos dá uma excelente qualidade no vaso ele vai ficar leve e vai ficar térmico isso é pérolas dps bem aqui tá areia é areia de rio areia que eu usei aqui areia média de rio essa que a gente usa para construção civil aqui está o cimento cimento é um cimento que eu uso é o cimento estrutural esse cimento ele é excelente porque ele te dá mais resistência tem uma secagem mais rápida é um cimento excelente para fazer isso para fazer esse tipo de trabalho cimento estrutural e aqui temos a cola pva essa cola a pva é aquela que a gente utiliza para colar diversos tipos de coisa madeira pano papel que achar melhor então as medidas que eu usei para fazer vaso eu vou dar as medidas aqui mas a pessoa depois vai dosar de acordo com sua necessidade por exemplo se eu tenho um vaso grande quase 50 litros vou ter que usar mais as medidas maiores se eu tenho vazio pequeno eu vou usar medidas menores então só vou dar a proporção que a pessoa vai utilizar aqui então a proporção é três medidas de areia 3 dessa área média de rio é duas medidas de pérolas dps duas uma medida e meia de cimento cimento estrutural e aqui eu uso 50 ml de cola que vai ser dissolvida em um litro de água 50 ml de cola de água então isso aqui é as proporções que eu uso aí você vai aumentar se você aumentar se o vaso for maior você vai aumentar vai fazer as medidas maiores for menor fazer menor e depende da sua necessidade bom então o primeiro passo gente a gente vai pegar essa cola e 50 ml de cola pva e vai dissolver em uma vasilha esse aqui no caso é de um litro de água eu vou colocar um litro vou dissolver ela em um litro de água isso é o primeiro passo que a gente tem que fazer para poder fazer nossos vasos com pérola dps então veja que eu já coloquei água naquela cola e estou dissolvendo ela você tem que é dissolver bem essa cola para depois utilizar ela no eps esse é o primeiro passo passo então aqui está nossa cola de pva solvida em um litro de água gente aqui está ela isso aqui é um processo é necessário para fazer esse trabalho então para vocês entenderem esse primeiro a gente coloca o eps num balde isso aqui gente é para quem for fazer manualmente quem vai fazer uma bitorneira isso aqui a gente coloca dentro da bitorneira a primeira coisa que vai é o eps eu já coloquei uma medida agora estou colocando a segunda medida aqui e pérola dps veja como ele ficou então agora a gente em cima dessa pérola dps que que vai vai essa cola dissolvida aqui que a gente fez não precisa colocar toda você coloca ele começa a mexer até que essa ela esteja bem misturada com essas bolinhas porque esse processo porque se nós não colocar essa cola aqui essas bolinhas vão ficar flutuando em cima do nosso nosso cimento a nossa areia e você não vai conseguir misturar isso aqui é necessário para que a gente misture veja que ela já começou a ficar se colar umas nas outras veja como ela já ficou só de colocar essa cola nela então isso aqui vai acontecer para você poder fazer a união dessas bolinhas dps junto a areia e o cimento então já temos ela meio misturada isso aqui gente eu estou mostrando esse passo a passo aqui para quem for fazer manual entendo na bitorneira não precisa na betoneira não precisa isso então agora você vai virar ela aqui ó vejam que ela já está é bastante é pegada umas as outras bolinhas então a gente vai virar ela aqui isso é o segundo passo para fazermos o nosso processo então aqui você vai misturar bem ela e agora a próximo passo é o cimento agora nós vamos colocar o cimento cimento nessa 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 pérola dps porque esse cimento vai aderir nessa pérola dps como ela está molhada com a cola então agora você vai fazer com que esse cimento se una a ela então agora vejam como ficou o eps a cola e o cimento aqui estão esses três componentes por enquanto vejam que ele ficou bem cimentado essas bolinhas dps ela já está bem escurinha com o cimento que se colou nela agora nós vamos com a areia agora chegou a hora da areia então por isso tem que ser esse processo primeiro a cola segundo o eps terceiro o cimento em quarto lugar a areia agora sim agora você veja que eu começo a movimentar ela aqui e ela se mistura normalmente com essa areia então quando você terminar de misturar bem ela aqui ela vai estar toda misturada veja veja como está ficando já a consistência desse material vejam olha só você comecei a misturar e já dá pra ver que está ficando uma espécie de um concreto então vejam como ficou a consistência agora do nosso concreto propriamente dito aqui já está pronto já foi bem misturado aquelas aquelas proporções que eu falei lá no início a única coisa que vocês vão talvez tenha que dar uma mexida aqui é na água porque a água eu expliquei que a gente dissolve aquela cola em um litro de água então depois se aquela água não for suficiente a pessoa vai acrescentar água porque aquela água é muito importante com a cola para o início do nosso processo para poder molhar essas bolinhas elas ficarem pegando no cimento então agora nesse momento você usa o tanto de água que achar necessário por exemplo se achar que está meio duro a consistência se achar nesse momento você pode usar um pouco mais de água é só água não precisa mais colocar cola então agora já temos o nosso concreto temos pronto lá então agora vamos precisar de um molde para fazer o nosso vaso e o molde é um vaso de plástico desses vasos esse aqui é um vaso médio vejam então eu vou precisar desse vaso fiz um furinho no fundo dele lá para colocar um parafuso para poder fixar ele aqui nós temos um pedacinho aqui nós temos um pedacinho de tubo de 32 milímetros de pvc de água se for um vaso maior pode ser inclusive daqueles de 40 milímetros de canoinho de esgoto mas tem que ter esse pedacinho aqui esse aqui eu fiz com 3 centímetros de comprimento então a gente vai colocar ele aqui para fazer a saída do fundo e aqui nós temos um garrafãozinho pet desse 5 litros que é o que nós vamos usar para fazer a parte interna do nosso vaso então agora uma parte também importante é isso aqui nós temos que colocar algum produto para poder desenformar isso aqui depois senão o concreto fica agarrado no vaso então o que eu uso eu uso esse produto aqui isso aqui é óleo de cozinha esse óleo que a gente usa em frituras que ele depois de usado você pode aproveitar para usar isso aqui então ele serve muito bem para isso pode ser o óleo usado como pode ser o óleo também novo se quiser usar óleo novo também não tem problema o importante é que passe em toda ela por dentro nessa parte aqui do vaso e na garrafa pet também por fora toda ela por fora aquilo vai ter contato com o concreto passa na garrafa pet por fora e no vaso na parte interna dele então agora que nós já colocamos o produto para agora desforma no vaso em todo ele nós vamos colocar esse tubinho aqui onde eu falei e vamos primeiro fazer o fundo dele agora aqui está nosso concreto nós vamos colocar no fundo até a altura desse tubinho bem então agora nós já fizemos o fundo dele pode ver que lá já tem concreto da altura do nosso tubinho lá para fazer com que escoe a água do vaso então agora nós vamos colocar o garrafãozinho para continuar o nosso trabalho então aqui está com o nosso fundo pronto com o nosso garrafãozinho agora notem que eu coloquei um parafuso lá no fundo eu coloquei eu furei o garrafãozinho o vaso coloquei aquele tubinho lá para fazer a medida do nosso fundo lá e coloquei um parafuso então agora é só nós concretar toda a volta dele aqui e vai ficar pronto o nosso vaso então aqui ele está quase pronto agora veja como ele está ficando e aqui eu vou dar mais algumas dicas se você conseguir um garrafãozinho que não tem essas partes aqui nele que seja um garrafãozinho liso será bem melhor não tem essas ranhuras nele como tem esse outra coisa esse aqui é um garrafãozinho de um material bem flexível então se você achar que ele pode vir a ficar meio deformado você pode fazer isso aqui nele coloca areia areia dentro dele pode ser areia pode ser brito eu coloco sempre areia mesmo que vai resolver quando isso acontece por exemplo quando é um vaso grande você vai fazer geralmente é importante que você encha esse que vai aqui dentro de areia quer dizer que eu vou encher de areia agora para depois terminar de completar ele para não ter problema dele deformar o vaso aqui então agora que ele está pronto é bom a gente fazer um arremate com as costas de uma colher aqui passar ela dessa forma para deixar bonitinho bem lisinha essa parte superior dele então vejam que eu cortei aqui a parte de cima dele que eu tinha deixado aqui para poder botar essa areia para ficar mais prático então pode ficar dessa forma então agora nós vamos esperar de cinco a oito dias para desformar ele acredito que cinco dias já dá para nós tirar desse desse molde porque como ele é com cimento que eu falei crescimento estrutural ele cura muito rápido então provavelmente com cinco dias já vai dar para desformar ele é de cinco a oito dias depois de cinco dias que o nosso vaso está pronto então agora eu estou mostrando para vocês como ficou olha como está a cor dele ele está branquinho dá para deixar mais tempo se a pessoa tiver condições de esperar mais um pouco é melhor mas já dá para tirar com cinco dias agora uma dica importante não coloque ele no sol assim que for concluído deixem a sombra porque se colocar ao sol vai acabar rachando seu vaso então de preferência fica na sombra pelo menos até você ver que ele está seco depois para ele ficar branco dessa forma aí sim pode deixar até no sol se quiser depois você vê que ele já deu uma boa secada então agora nós já tiramos o parafuso veja aqui o parafuso que segura no fundo já tiramos a o parte do garrafãozinho de cinco litros nós colocamos interno veja como ele está ficando então agora nós vamos tirar a parte externa dele a parte externa ainda é mais fácil de tirar então aqui vamos tirar agora a parte externa às vezes pode dar um pouquinho de trabalho então é bom que você tenha se você tiver até um martelinho de borracha isso aqui vai ajudar porque aí você pode dar até umas pancadinhas nele se for necessário geralmente isso nem é necessário vamos ver se aqui como é que ficou então você vira ele e começa a dar uma forçadinha nele para ver o que está soltando então aqui está o nosso vaso claro agora futuramente eu vou estar mostrando como fazer o acabamento nele então aqui está pronto o nosso vaso de PS vejam as bolinhas como ficaram aqui isso é bolinhas de PS só que dá para usar também isopor se quiser quebrar pedacinhos e fazer se não conseguir isso aqui então ele fica dessa forma então esse aqui é um vaso redondo veja como ele ficou é claro que devemos dar um acabamento nele futuramente e esse acabamento deve ser feito com areia fina de praia areia e cimento então a gente faz uma misturinha e dá um acabamentozinho nele aqui então fica legalzinho depois de dar o acabamento nele nossos vasos de pérolas de PS finalizados então a gente fez alguns redondos outros quadrados a maior parte foi redondo vários tamanhos para vocês entenderem que dá para fazer aqui a gente já tirou todos eles dos moldes ainda tem que depois dar um acabamentozinho final neles mas é basicamente isso aqui vejam como ficou lá no fundo a drenagem deles todos eles ficaram com aquele furo no fundo que eu expliquei lá com o parafusinho vejam esse aqui bem grandão também é um vaso muito bom esse aqui dá para plantar coisas bem maiores nele bem então esse é o nosso vídeo de hoje sobre vasos com pérolas de PS se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo e aí